Lá um vivo pra você, um checha do brega, vamos se morar curtindo Me exagerado sim, sou mais você que eu Sobrevivo de olhares, de alguns abraços que me deu O que vai ser de mim, o meu assunto que não muda Minha cabeça não me ajuda, loucuras, tortura E que se danem a minha possura, se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto, mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não pinja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não pinja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares De alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não me ajuda Loucuras, tortura E que se danem a minha possura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não pinja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros E sem você a vida não continua Não pinja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que não conheço mais Me apaixonei Pelo que eu inventei de você Bebê, gravações Gravando tudo Isso é bochete do brega Vamos assim, vamos lá, curtindo Que vem mais sucesso Não vivo Não vivo Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel Mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês E a culpa é da minha ex E tá doendo tudo que ela fez comigo Fiquei tranquilo que não vou dar prejuízo Bebo, não nego, pago quando melhorar E tudo que eu bebo 10% é do gasto Só um uísque 12 anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu equilíbrio Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu equilíbrio Vamos embora, curtindo Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel Mais uma vez Sei que o senhor quer me despejar Tô atrasando mais um mês E a culpa é da minha ex E tá doendo tudo que ela fez comigo Fiquei tranquilo que não vou dar prejuízo Bebo, não nego, pago quando melhorar E tudo que eu bebo 10% é do gasto Só um uísque 12 anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu equilíbrio Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado meu amigo Tem dó do seu equilíbrio Vamos embora, curtindo Tudo ao vivo Vão vivo pra você Esse dom de voz eu reconheço Me estourar de medo e de desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar E eu pensei que só estava alimentando Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Eu respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes E no fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijos E na hora que eu te beijos Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Bochecha do brega ao vivo pra você Vamos embora ao vivo O meu desafio é andar sozinho Espera no tempo o nosso destino Não olha pra trás E esperar a paz Que traz A ausência do seu mundo Traz nas águas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que tem É seu amor João de barro Eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Espera no tempo o nosso destino Não olha pra trás E esperar a paz que traz A ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus Me traz de volta essa menina Porque tudo que tem É seu amor João de barro Eu te entendo agora Por favor me ensina como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Foi um sonho de verão Numa praia Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia Na areia O sonho O sonho não acabou Eu vou Eu vou Ficar te esperando Não quero Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Tão sozinho Quando o inferno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Vem curtir O Checha do Brega ao vivo Tá ao vivo E essa eu quero chamar meu amigo Diga tua rocha Chega mais parceiro Vamo meu parceiro no cheiro Pega um violão O copo, uma cerveja, um whisky e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei Por que me ligou Com saudade Chorando Garenta Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei Demais Me enganei Novo Quebrei a cara Mais uma vez Eu tomei porre por você Mais uma vez Meu coração Deu PT E a culpa é sua Eu tô aqui jogado No meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Esse que eu sentia Eu ontem era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você Pegar no violão Um copo, uma cerveja, um uísque e um cigarro Eu não tô nada bem Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê Tu ligou Tô saudade Chorando Garante Implorando Querendo voltar Eu não fiquei com ninguém Te esperando Confiei Demais Me enganei Troquei A cara Mais uma vez Eu tomei porre por você Mais uma vez Meu coração Deu PT E a culpa é sua Eu vou aqui jantar no meio da rua Me deixa aqui sozinho Eu não quero ajuda Eu fui tão inocente Por acreditar Que ainda me amava E agora fala Que droga de amor Esse que eu sentia Eu ontem era o amor da sua vida E hoje eu sou o que? Hoje eu sou o que? Hoje eu sou passado pra você Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as notícias se tornam mais frias longe de você E a danada da saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta A saída não tem E eu perdi as contas Que a gente se deixou em porto E a cada encontro se amando mais Mas na verdade é que o amor não nos deixa Sendo rivais E por que será Essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa Por que será Será Essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar Se a gente se separa mas nunca se deixa Isso é bochecha E se a bochecha do brega ao vivo Pra você Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as noites se tornam mais frias longe de você E a danada da saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta a saída no tempo E eu perdi as contas E a gente se deixou e voltou E a cada reencontro se amando mais Mas na verdade é que o amor não nos deixa sendo rivais E por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mas nunca se deixa? Por que será essa nossa estranha maneira de amar? Pra que brigar se a gente se separa mas nunca se deixa? Vão vivo pra você, bochecha do brega! E com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu descrevi Cada detalhe com o que eu te traí Só lá no fim E vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai no chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Se eu vestir de exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Isso é bochecha ao vivo Com seu balcão Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Lê com atenção Eu despreendi Cada detalhe com quem eu te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Estou largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai não chorar agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca e tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora você vai me xingar Se eu vestir de exclusivo Ela tem um do mesmo Amor eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você Sua boba Eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu quero chamar agora meu amigo Marco e Silva Chega mais garoto Tire suas bravinhas aí negão É isso aí pro chefe do bregas Tamo junto Me enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Último a saber E bem amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro retorno Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro retorno Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Oh 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 Me traia na minha cara, mas quem ama nunca vê, última sabe Te dei amor, eu fui fiel, você com outro em um motel E aí me fez perder o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é tono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é tono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é tono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é tono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Foi um prazer, Buchecha, participar deste trabalho maravilhoso Valeu! Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tento me dispensar Metade do meu coração, só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas, meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Vão vivo pra você Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu, que distância cruel Assisto o tempo passar, tempo me dispensar Tempo me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração, só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Tão vivo pra você O checha do brega Tocando só sucesso Vamos embora curtindo Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que mais ela fala O que mais ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Pra me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe e vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo Me perdoe o trajo de camisa larga e boné pra trás E vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou decidir O que mais ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra cá Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Tá me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, me deixou namorar a sua filha Tá me desculpando a rosadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou o jogo fora o pincel Vamos embora de brega, vamos curtir Se é bochecha ao vivo Se anjo me diz como chegar a você Pra qual estrela eu posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Dois olhos seguem ao sol Mais uma noite cai O que fazer? Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deixe teu céu Se não podia mais ficar aqui Comigo Te procurei Eu mudei inteiro Gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Eu estou morrendo E faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Tô ao vivo pra você TV, gravações, gravando tudo É ao vivo Vamos embora Curtindo o bochecha do brega Meu pá E anjo me diz Como chegar a você E pra qual estrela eu posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Dois olhos seguem ao sol Mais uma noite cai O que fazer? Tudo faz lembrar você Beijo de mel Pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui Comigo Te procurei E ao mundo inteiro Gritei Eu amo você Só penso em você Precisas voltar Eu estou morrendo E faça um sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo E te perdendo TV, gravações ao vivo Pra você Vamos embora Fugindo o bochecha do brega Dá um rio pra você Insatisfeita Com meu jeito de agir Não quis pensar Não quis pensar Nem saber Se iria ser feliz Comigo Foi você quem procurou Mas não tive a intenção E agora E agora não dá mais Não dá mais Não dá mais E eu não quero ficar Perto de você E o meu coração Já tem Outra alguém Você Não merece Sentir Meu calor E vai por favor E não liga pra mim Vá ao vivo Pra você Vá ao vivo pra você Vim satisfeita Com meu jeito de agir Não quis pensar Não quis pensar Nem saber Se iria ser feliz Comigo Foi você Foi você quem procurou Mas não tive a intenção E agora não dá mais Não dá mais Eu não posso ficar Perto de você E o meu coração Já tem Outra alguém Você Não merece Sentir Meu calor E vai por favor E não liga pra mim E eu não posso ficar Perto de você E o meu coração Já tem Outra alguém Você Não merece Sentir Meu calor E vai por favor E não liga pra mim Vá ao vivo pra você Daqui a pouquinho Eu tenho ele aqui Junto e misturado Com o checho do brega Marco Silva Viu? Vamos embora assim Um checho Ao vivo Pra você E com você É bom demais Fazer Amor E com você É bom demais Fazer Amor E com você É bom demais De prazer Eu gosto Quando você Toca o meu corpo E aí eu fico louco E louco Por você Vem beijar minha boca Vem me beijar louco Tira minha roupa Vem me enlouquecer Faz amor comigo Eu quero estar Contigo Nesse amor bandido Entre eu e você Vem beijar minha boca Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Vem me enlouquecer Faz amor comigo Eu quero estar Contigo Nesse amor bandido Entre eu e você Só eu e você Você Tocando o seu coração Com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Eu gosto quando você toca o meu corpo E aí eu fico louco e louco por você E com você é bom demais fazer amor Com você é bom demais sentir prazer Eu gosto quando você toca o meu corpo E aí eu fico louco e louco por você Vem beijar minha boca, vem me deixar louco Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, eu quero estar contigo Nesse amor bondido entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louco Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, eu quero estar contigo Nesse amor bondido entre eu e você Só eu e você Alô DJ Lampardo, aquele abraço parceiro Tamo junto viu Nunca esqueça de quem ajudou você Não vira as nós porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar em algum lugar Seja humilde, então pare pra pensar Na hora da tristeza quem chugou com as lágrimas Te abraçou, te deu conselho e te alertava E você chorava E o tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece e não me valorizou E o tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece e não me valorizou Vou fazer por quê? Nada E vai lembrar E vai lembrar E vai lembrar E vai lembrar de mim Quando mais precisar você vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar você vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar você vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim E como mais precisar, vai lembrar de mim E se é você, eu não prego ao vivo pra você Nunca esqueça de quem ajudou você Não vire as nós porque vai se arrepender O mundo gira sem chegar em algum lugar Seja humilde, então pare pra pensar Na hora da tristeza que enxugou com as lágrimas Te abraçou, te deu conselho e te alertava E você chorava E o tempo passou, o céu mudou de cor Fingiu que não me conhece, não me valorizou E o tempo passou, o céu mudou de cor Pediu que não me conhece, não me valorizou Fazer o que? Nada E vai lembrar, vai, vai lembrar E vai lembrar de mim Quando mais precisar, você vai lembrar de mim Vai lembrar, vai lembrar Vai lembrar de mim Quando mais precisar, vai lembrar de mim Daqui a pouquinho ele Junto e misturado com a gente Diego Bruno Vamos embora curtindo E essa vai pra quem está apaixonado Marcos Silva, meu filho Alô, Vinga do Rocha Toda a galera marcando presença, é bom demais Um abraço pro meu amigo Diego do Secrado Marcando presença, aquele abraço E amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te encontrar Só quero falar Que meu coração é seu Sei 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 que é difícil perdoar Esse é alguém que te fez sofrer Esse é alguém que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Pra mim Eu quero ouvir Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Ei, 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 ei Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Se eu reconquistar o seu amor Só vou poder dizer que desta vez Vai ser Sem dor Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Ei, ei, ei Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Ei, ei, ei Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Ei, 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 ei Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar, eu vou morrer Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer, ei, ei, ei Se eu te perder, tu fez, eu não vou aguentar Eu vou morrer Meu parceiro, Marco Silva, é um prazer estar aqui com você, garoto Não vou me acostumar, vivendo só Tá sendo tão difícil de esquecer Qualquer canção de amor, eu ouço a tocar Eu me lembro sempre de você Eu já pensei até em procurar Pra te dizer que assim não sou feliz Sem ouvir a sua voz Sem o seu olhar Eu não sei de mim o que será Volta que eu não sei viver sofrendo Preciso tanto de você aqui Sem você, aos poucos Mas vou morrendo Faz tempo que eu nem sei Nem mais de mim Passeiro bochecha Aquele abraço, meu velho Não vou me acostumar, vivendo só Tá sendo tão difícil de esquecer Qualquer canção de amor, eu ouço a tocar Eu me lembro sempre de você Eu já pensei até em procurar Pra te dizer que assim não sou feliz Pra te dizer que assim não sou feliz Preciso tanto de você Sem você aqui Sem você, aos poucos Vou morrendo Vou morrendo Faz tempo que eu nem sei Nem mais de mim Me diz por que Tá estragando tudo Com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado E vamos com cuidado Se descobrir e tá tudo acabado Mas pensando bem E deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava sem gente E deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceita Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado E vamos com cuidado Se descobrir e tá tudo acabado Não tem por que procurar o culpado Mas pensando bem Nunca mais eu volto lá Nunca mais eu volto lá Não tem por que procurar o culpado Eu vou fazer o culpado E não tem por que procurar o culpado